A Copa do Mundo já começou e os jogos movimentam o comércio de Votoporanga, principalmente bares e restaurantes. Quinta-feira, amanhã, tem jogo do Brasil e a expectativa é de crescimento nas vendas. O verde e o amarelo já estão espalhados por todos os cantos. É hora de torcer pela seleção brasileira que entra em campo na sua primeira disputa da Copa do Mundo 2022, nesta quinta-feira. E quem escolhe assistir aos jogos fora de casa encontra várias opções de bares e restaurantes que preparar um ambiente e programação especiais para a Copa. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio, Serviços, Bens e Turismo, a CNC, é que bares e restaurantes brasileiros faturam em média R$ 864 milhões nesse período de Copa, o que representa um aumento de 8% em relação ao último torneio realizado em 2018. Nesse bar, o ambiente foi todo decorado nas cores do Brasil e os donos montaram uma programação especial para os dias de jogos. Além da mudança de local, nós instalamos um telão para transmissão dos Jogos do Brasil, dois televisores e um sistema de som que vai ser acoplado à transmissão oficial. Nos Jogos do Brasil, nós vamos ter eventos específicos para os Jogos do Brasil, mas nos outros dias serão uma abertura de bar normal. O chefe deste restaurante e choperia conta também que, além dos uniformes personalizados de toda a equipe do local, os horários de funcionamento também foram alterados para receber a torcida na hora das partidas. A gente está afim de fazer várias promoções, mais nos Jogos do Brasil, mas nos outros Jogos também a gente vai estar sempre fazendo alguma coisa diferente, promovendo alguma promoção. Receber bem os votoporanguenses que vão torcer pelo Brasil também é prioridade deste pub, que tem vista privilegiada para o Parque da Cultura. O empresário conta que, além da mudança nos horários de atendimento, ele investiu em equipamentos para melhor transmissão dos jogos da nossa seleção. Além da decoração do ambiente que faremos, fizemos a aquisição de um painel de LED de alta resolução, para todos os lances serem vistos com a maior nitidez possível, entendeu? E fizemos algumas melhorias também no som do ambiente. E é claro que o importante mesmo é torcer, seja de casa ou de um ambiente externo, afinal, estamos todos na expectativa pelo Hexa. Espero que vocês venham, que o Brasil vença e que a gente se divirta muito. Vem curtir, vamos torcer pela seleção brasileira. Vem curtir, vamos torcer pela seleção brasileira.